Música Legal, estamos de volta, hein? Com mais música, mais informação, até 8h30, 8h35, a gente fica aqui te fazendo companhia. Quero agradecer a sua audiência, a audiência dos bairros, o centro da cidade, o pessoal aí das nossas cidades, da região metropolitana, né? Muito bacana, a gente tem apresentado aqui o Mostra o Seu Talento, gente, tem vindo gente de toda a região. Então, eu sou muito grata à audiência de toda a região, ao nosso programa, a toda a programação da TV UP, tem o jornalismo ao meio-dia, tem o comando geral às 5h30 da tarde, tem a Marta Costa às 7h30 da noite. Então, toda a nossa programação é realmente uma programação campeã de audiência. Estou muito grata a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma matéria agora muito bacana, mas vocês vão assistir comigo também, tá? Assim como vocês assistiram os vídeos comigo, vocês vão assistir a matéria também. Bem, o psicanalista Paulo Gabriel, ele esteve aqui em Humorama recentemente para um congresso e lançamento do seu livro aqui na região, né? A nossa equipe, é claro, que não ia deixar passar em branco e bateu um super papo com ele sobre saúde emocional. E é essa matéria que a gente vai assistir agora. Olá, Marta. Olá, você que está em casa acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui com uma figura ilustre, queridos, Paulo Gabriel. Eu tive a oportunidade de acompanhar três, três ministrações, onde ele falou sobre temas dos mais vaiados possíveis. E é claro, gente, já corri, fui ali, puxei a agenda dele pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E ele correu aqui, arrumou um tempinho e veio falar conosco. Paulo Gabriel é de Sertãozinho, São Paulo. Isso. Passando aqui por Humorama e vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde emocional, queridos. Se você achava que ia trocar de canal, não troca não, pega o controle só pra aumentar o volume. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, graças a Deus. É muito bom estar com vocês aqui nesse programa. Espero que vocês gostem. Ah, com certeza vão gostar. Seguinte, a primeira coisa, eu vou começar com as minhas dúvidas. Eu acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas em casa. Qual a sua definição pra saúde emocional? Na saúde emocional, muitas pessoas têm definições pra saúde emocional. Elas até acham que saúde emocional é uma pessoa completa das suas emoções. É a pessoa que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de luta, e não é bem assim. Saúde emocional, uma definição muito simples e prática, é a pessoa poder entender as suas emoções, ela pode ter acesso às suas emoções e aprender a gerenciar melhor as suas emoções. De tal forma que ela possa se conviver melhor e até conviver com as pessoas que estão à volta dela também, né? Porque não tem como. Medo sempre vamos ter, em maior grau ou menor grau, mas sempre vai ter. A questão é administrar... Sempre que tem algum tipo de avessão, alguma coisa que incomoda, né? Sim. Mente sã, corpo sã. Corpo sã. Não é? E se você tá bem, se a sua cabeça tá boa, as coisas vão melhor, as coisas andam bem, né? E hoje, mais do que nunca, o que a gente vê é só você andar na rua. Exatamente. O tanto de pessoas com conflitos existenciais, passando dificuldade nas suas emoções, nos seus sentimentos, e ela não sabe como administrar, como gerenciar as suas emoções. Desde uma perda de um trabalho, não conseguiu entrar numa faculdade, ou a não realização de um grande amor. As frustrações, né? Ela se frustra demais, né? E essas coisas, até mesmo, eu costumo brincar nas minhas palestras, até mesmo o não alcance do peso ideal na vida dela. Ah, mas com certeza. E a pessoa fica muito triste, muito chateada, ela não consegue se entender, se conhecer. E saúde emocional, esse livro, vem com essa proposta. Pra fazer com que a pessoa, no dia a dia, ela se identifique com esse livro, e ela entenda que ela pode reconhecer as emoções dela e poder administrar isso melhor na vida dela. Porque as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que a gente quer, ou do jeito que, pelo menos, a gente imaginava que aconteceria. Eu tenho até um capítulo nesse livro, que eu digo sobre isso, que a vida não é justa. E você vai ver que nem sempre você tem o emprego que você quer, nem sempre você emagrece do jeito que você quer, nem sempre você alcança as coisas como você queria que acontecesse ou alcançasse. Nem sempre o que a gente queria é realmente o que a gente precisa. Não é. Uma pessoa que está doente emocionalmente, vamos usar esse termo, ela consegue identificar sozinha que ela precisa de ajuda? Muito boa pergunta. Muito boa. A pessoa, realmente, que está com um problema emocional muito grave, com conflitos emocionais muito graves, na maioria das vezes, ela não consegue ter esse entendimento, esse direcionamento na vida dela. Até porque ela não está em condições nem de assimilar... Exato. ... o que está acontecendo com ela. Mas e a pessoa aceita numa boa? Já aconteceu algum caso contigo da pessoa? Uma resistência. Isso. De primeira, ela nunca vai admitir que ela está ruim, que ela está mal, que ela está precisando. E, para ser sincero, essa é a vítima fatal. É aquela pessoa que não reconhece que ela precisa de ajuda. É como se fosse, assim, o primeiro sintoma fundamental de um problema emocional. É fundamental. Ela tem que reconhecer que ela precisa de uma terceira pessoa, uma segunda pessoa ali, ajudando, uma opinião, uma direção, um clínico, um terapeuta. No caso, quando a pessoa não está bem emocionalmente, isso está sempre relacionado a uma crise existencial ou tem outras formas de definir, outros fatores, outras áreas? Às vezes, o conflito existencial da pessoa é um momento muito difícil, é um momento que ela precisa de ajuda, mas, às vezes, o problema emocional é um problema aumentando na vida dela, o que ela está passando, entendeu? Um exemplo, o fato de você perder o emprego, você não está com conflito existencial. Na verdade, o fato da sua namorada largar de você não é um conflito existencial. Então, é algo maior, né? É algo muito mais profundo. É quando a pessoa, realmente, não consegue se encontrar. Ela não consegue entender o porquê das questões da vida dela, porque ela não consegue entender, até mesmo, o porquê que ela está na Terra, o que ela está fazendo, e se há sentido na vida dela. E aí, é uma das coisas mais graves, porque daí vem as angústias, as frustrações, as histerias da vida dela, e ela pode cair numa depressão. Ou seja, então, no caso, se a pessoa não se cuida emocionalmente, ela pode futuramente ir de coisinhas pequenininhas, coisinhas pequenininhas. Sem dúvida. Se chegar ali numa crise... Sem dúvida. Existencial. E aí, isso vai prejudicando. Se ela não buscar uma ajuda, um apoio, ela vai acabar se prejudicando. Por isso que é muito importante, eu sempre digo isso para as pessoas, da mesma forma como você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente. Dá para você falar, assim, uma dica? Especial. Especial. Eu tenho certeza que a Marta e todo mundo que está acompanhando o programa agora, já está assim, ai, eu quero esse livro, eu quero... Sim, sim, sim. Então, vamos deixar o pessoal mais vontade. Mais vontade. Realmente, assim, tem muitas dicas. Eu, além de algo muito prático, eu dei dicas aí que a pessoa pode entender muito rápido, ela pode desvencilhar muito rápido na vida dela. E uma das dicas que eu dei, inclusive, eu disse ontem à noite na palestra, eu falei isso para as pessoas, não deixa a sua felicidade estar na cabeça das outras pessoas. Não é verdade? Às vezes nós condicionamos a nossa felicidade no que essas pessoas estão pensando, o que elas estão achando. Isso não significa que nós também não vamos nos importar. Não é verdade? Não é isso, mas que tem um equilíbrio. Às vezes nós somos reféns do que as pessoas acham ou pensam na nossa vida. Isso é triste demais. Isso impede a gente de caminhar, de romper na vida. Nós ficamos reféns do que a pessoa vai achar se eu estou usando branco ou se eu estou usando preto. Se eu estou com o cabelo preso ou se eu estou com o cabelo solto. Se eu sou formado em tal faculdade ou se eu não sou. Ou se eu falo duas, três línguas ou se eu não falo. Uma geração de insegurança. E você nunca vai conseguir agradar o mundo. Corresponder a expectativa de todos. Não vai. Então não deixa a sua felicidade estar na cabeça das outras pessoas. Seja quem você é. Seja quem você é mesmo. Naturalmente falando. As pessoas vão querer você do jeito que você é. Crê nisso. Essa é uma das dicas que marcou a minha vida e vai marcar a sua vida também. Com certeza. Onde nós encontramos essa preciosidade? InstitutoProspere.com Vou repetir. www.institutoprospere.com Ou você também pode mandar via e-mail JoséPauloGabriel ArrobaRotMeio.com Vou repetir. JoséPauloGabriel ArrobaRotMeio.com A gente vai te passar com o maior carinho aí. Você vai gostar. Pode ter certeza. Essa preciosidade que vai ser muito bom. Tem entrado nos hospitais. Várias pessoas têm me ligado. Eu não te conheço. Mas esse livro tem mudado. A minha vida. A minha mente. Tem aberto a minha mente. Tem sido um instrumento de felicidade para a vida das outras pessoas. Gente, esse aqui é meu. É verdade. Esse aqui é meu. Olha, está escrito Silvinha. Já é teu. Já pertei. Já pertei, né, gente? É verdade. Eu, assim, estou numa grande expectativa para ler. Acredito que tem muita coisa aqui ainda. Por mais que eu já tenha acompanhado algumas ministrações, algumas palestras. Mas tem muita coisa ainda para ser lida aqui. Espero que numa próxima visita ao Arão, você possa estar lá no estúdio, na hora com a Marta, para bater um papo com ela, conhecer lá. Marta, beijão de você. Obrigada. E precisando de nós? Com certeza. Muito grato. Muito grato. Estou feliz por estar com vocês. Beijão para você, Marta. Vamos nos encontrar. Com certeza, viu? Beijo, Marta Costa. Tchau. Ok. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. O psicanalista Paulo Gabriel, gente, ele é lá de Sertãozinho, esteve recentemente, como foi dito, né, lançando o seu livro e num congresso aqui em Morano. Muito obrigada pelo carinho da sua participação e dessas informações aqui no programa Marta Costa. Olha, acessa aí o nosso canal no YouTube, que você tem todos os programas lá. Eu sempre digo isso. Hoje, nós estamos assistindo, fazendo esse programa. Amanhã, já vai sair inteirinho no YouTube. Então, quem perdeu, ou quer assistir, ou quem quer ver de novo, todinho no nosso canal no YouTube, assim, ó, youtube.com, barra, programa Marta Costa, tudo junto, né, com as iniciais maiúsculas. Você vai clicar em inscrever-se no canto superior da tela, aí está passando o nosso canal, a página inicial, né, todos os programas. Desde que nós começamos lá, três anos atrás, até hoje, todas as novidades, as entrevistas, os shows, tudo que foi feito aqui, você pode ver de novo aí no YouTube. Certo? Vamos cantar aquela música? Só um pouquinho antes de cantar. Dá licença, vou aqui. Como que é o seu nome, meu bem? Arthur. Arthur, você toca o que aí, Arthur? Contrabaixo. Quanto tempo faz que você toca contrabaixo? Faz um ano, mais ou menos. Que bom. Depois eu entrei na escola. Que ótimo, parabéns, tá? Você é o? É, Matheus. Matheus, o seu instrumento é contrabaixo também? Não, é guitarra. Guitarra, tudo igual pra mim. E você toca há quanto tempo? É, três anos. Três anos, bacana, parabéns, tá? Aquele lá, a gente já falou com ele, o barulhento, você é o? Fábio. Fábio, e você toca? Guitarra. Guitarra há quanto tempo? Seis meses. Seis meses, olha. Nossa, Djalma, com seis meses assim, já toca desse jeito? Sim, é possível, né? Hoje, a gente fala pros alunos que com três aulas, que é aproximadamente três semanas, a pessoa já toca uma música. Muito legal. Olha aí, então, quem tá me assistindo em casa e que tem interesse, olha aí, não é tão demorado assim, eu achei que um ano pra gente começar a dar umas... Você é o? Daniel. Você é nerd? Mais ou menos. Você tem cara de CDF. Como que é mesmo? É, Daniel. Daniel, você toca o quê? Violão? Violão, guitarra. Guitarra também? Sim. Quanto tempo faz? Um ano e meio. Um ano e meio, bacana. Você é o? Lucas. Lucas, você toca? Ukulele. Como é que é isso aqui? Ukulele. Como que é mesmo? Ukulele. Ukulele? Ukulele. Muito legal isso aí, pensei que era um cavaquinho. Não, é bem parecido, mas é diferente. É um? Ukulele. Muito legal. E você é o? Guilherme. Guilherme, você toca? Guitarra. Você toca guitarra? Não, na verdade, violão. Violão. Mas o que você gosta mais, violão ou guitarra? Guitarra, na verdade. Guitarra, então, hoje você vai tocar violão. É. Então, vamos lá. Vamos cantar, Aline? Vamos cantar, meu povo. Escola Soares Azevedo, no programa Marta Costa, desta quarta-feira linda de viver. Vai lá. coded-feira. естira do que fica, querô? Boa. 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 Música 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 Sempre quis dar um grito de roqueiro, sabia? Música Ó o intervalo, já eu volto com muito mais festa, tem a gincaninha maluca daqui a pouco Já a gente volta com gincana maluca, o enigma musical pra vocês Música